Os demais partidos que fazem parte do bloco, o PDT está no bloco do PT e o PRB está no bloco do PMDB. Nesse momento não caberá encaminhamento de orientação de bancada. Como orienta o pessoal? Senhor presidente, nós do pessoal entendemos que o grande debate que está em jogo aqui é o financiamento privado de campanha e o fim dele. Essa é a grande questão. A aceleração desse projeto, a retirada dos poderes da CCJ e a focar para o plenário, na nossa opinião, é um golpe daqueles que estão com medo do julgamento no Supremo Tribunal Federal, que já está 6 a 1, já é maioria, e que tem sentado em cima do projeto o ministro Gilmar Mendes há mais de nove meses, esperando que aqui a casa faça algum movimento para impedir isso. Nós temos três dezenas de empresários e empreiteiros presos, mas corruptores e corruptos precisam ser punidos. A grande questão da reforma política é o fim do financiamento privado, raiz da corrupção no nosso país. Como orienta o PTC?